Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e famosos. Bernardo Sousa, no Baja TT Montes Alentejanos, de 29 de Fevereiro a 3 de Março. Apresentação no Casino Estoril. Bruna Gomes e a equipa jantam com Bernardo Sousa. Olha essa equipe, galera. Escolhe o cardápio, edita. Não pode ver uma batatinha frita e fica logo toda feliz. Quero perguntar aqui se vocês se conhecem. É algum ator, o que é que é? Quem é? Quem é? Bonitinho. O quê? Bonitinho, essa é. João Carrega também esteve presente neste evento e partilhou estas imagens. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!